Fala aí, HT-zada! E fala aí, HT-zete! Está começando agora mais um vídeo no canal... HT Vlogs Oficial! Quem se aventura por horóscopos e signos provavelmente está acostumado a encontrar descrições de suas qualidades e pontos fortes. Mas... E o outro lado, hein? Então, gente, deixa eu dar um recadinho importante pra vocês, rápido, simples, claro e objetivo. Pro vídeo não ficar mais longo do que provavelmente vai ficar, eu resolvi dividir esse tema numa trilogia, três partes, falando de quatro signos por vez, fechando os doze signos. Obrigado e de nada. Então vamos lá, let's go! Sobre Ares. Ares é um signo muito irritante, barraqueiro, mandão, mimado. É o primeiro signo do zodíaco, então é a criança. É o que dá o impulso e o seu elemento é o fogo. E por ser a criança, é o pioneiro, o birrento, o chato. Ares é o que inicia, líder nato. E muita energia é dinâmico, ousado e gosta de romper limites. Olha, é muito fácil fazer um homem ariano de bobo. É só você dar a ilusão de que ele está no comando, que ele está no poder. Finja que ele está certo e aja do seu jeito pelas costas. Arianos, na parte profissional, quase sempre se dão bem, pois eles têm muita energia e iniciativa, mas podem ser muito competitivos e, quando contrariados, costumam meter a mão na cara. Os homens arianos são os reis das encoxadas escrotas em ônibus, nas cantadas chulas e bregas no trânsito. É sempre aquele açougueiro bagaceiro que passa aquela cantada imunda na feira, sabe? Mas, quando estão apaixonados, ficam loucos, entram na sua vida, dão palpites sobre seus amigos, decoração da sua casa e planeja fazer tudo juntos. Se deixar um ariano, assiste a depilação na sua virilha. Agora, a mulher ariana, ela é brava, independente e dona de si. Muitas não se casam porque não suportam a ideia de um homem mandando nelas. Geralmente, são líderes de empresas ou têm o próprio negócio. Ela acorda às seis da manhã, vai pra ginástica, trabalha o dia todo, faz inglês do almoço, chega em casa, limpa a cozinha, estuda com as crianças, transa com o marido, espanca ele logo em seguida. Principalmente se for de peixes ou de libra. Depois pede desculpas. Lê um livro e finalmente vai dormir. Quanta energia, né? Touro. Minha melhor amiga é a taurina. Então, eu posso dizer que conheço essa raça. E que raça. E ela é minha amiga de longa data. Como são as amizades taurinas, bem sólidas. Um homem taurino. A primeira coisa que me vem à cabeça é o egoísmo. O touro é egoísta. Só consegue ver as coisas sobre o seu ponto de vista. Só ele está certo. Sua opinião é que tem mais peso. E o pior é que não costuma mudar de ideia. O bom de touro é que ele sempre tem um dinheirinho. Sempre. Se ele te empresta ou te dá algum, colega, é porque ele gosta muito, mas muito de você. Porque se tem uma coisa que touro defende, é o seu dinheiro. Touro ama prazeres, sexo, comida e dinheiro. Um taurino sem sexo fica amargo. Um taurino sem dinheiro fica mal-humorado. Agora, um taurino sem janta. Ele quebra a casa toda. O touro também é ciumento demais. E odeia ser ciumento. E a sua vontade de não ter ciúmes é engraçada, porque transparece. Agora, a mulher taurina é muito, mas muito feminina. Mas é firme e teimosa. Sempre trabalha muito. Adora a boa vida. E trabalha muito pra isso, porque ama o conforto. Taurina ama namorar. Mas como pensa em uma relação sólida, escolhe bem e avalia se o moço tem futuro. Se você conhecer algum taurino negativo, cuidado. Ele vai te massacrar. E pior, nem vai se comover. Lembra-se, ele é egoísta. Quer feri-lo? Fique mais rico do que ele. Viu como é difícil atingi-los? Signo de gêmeos. Eu quase não consigo falar sobre esse signo. Isso porque eu tinha que fazer ginástica e me lembrei que tinha que dar um pulo no banco pra resolver um problema no débito automático. Quando eu me lembrei que hoje, terça-feira, é o dia de feira aqui do lado de casa. Descaraca! Tinha que ver um apartamento com um corretor antes do meio-dia. Eu tenho horário da rádio. Ufa! É, é exatamente assim que é a personalidade, o ritmo e o cotidiano do geminiano. Pensa mil coisas ao mesmo tempo. Porém, no meio disso tudo, sai uma ideia maravilhosa. Algo louco e inédito. O homem de gêmeos tagarela muito e não consegue guardar segredo. Se quer prejudicar alguém, solte um veneno para um geminiano e ele vai espalhá-lo como se fosse a imprensa marrom. E de repente, o geminiano está ali na festa, dançando, pulando e do nada fica quieto, sério e vai embora. É o seu outro lado entrando em ação. Gêmeos é um signo duplo, assim como sargitário e peixes. São chamados de signos mutáveis. É o signo que melhor representa a TPM da mulherada. Dizem que gêmeos é falso. Não, ele não é. Apenas ele muda de ideia rápido. O homem geminiano sempre tem muito o que fazer. Muitos amigos, muitas atividades e pode ter até duas namoradas porque esqueceu de terminar com a outra. Mas não tenha pena, mate-o do mesmo jeito. Agora, as mulheres geminianas são lindas, femininas e ágeis. Grande parte das modelos são geminianas. Talvez por isso se adaptei melhor à vida de modelo, que é mil testes, mil viagens, mil dietas, mil vômitos, enfim. Eu tenho um amigo geminiano que demora três horas pra malhar, porque fala com toda a academia. Tenho outro que é geminiano, judeu, mas fala fluentemente japonês. E outro também que era músico formado, virou arquiteto, já foi motorista e ataca de corretor de imóveis. É só uma suposição, mas entenderam? Ou seja, com um talento bem canalizado, vão longe. E alguém lá sabe canalizar talento? Câncer. Câncer é chorão, câncer se magoa com facilidade, câncer é manipulador. Câncer sempre tem um dinheirinho escondido. Câncer é um signo da água, regido pela lua e é um signo feminino, ligado à família, a valores tradicionais e ao romantismo. Resumindo, é o mais chatíssimo. Câncer fica magoado com qualquer bobagem e fica remoendo essa bobagem o dia todo. E do nada, no meio de uma feijoada com os amigos, solta o verbo. Aquele dia você não me ofereceu pastão, você é muito egoísta, não pensa nos outros, pô. Você fica ali pasmado, tentando entender tudo aquilo. Com esse jeito de coitado, de calado, de nadele, ele consegue empregos, amigos, amantes e vai acumulando conquista. Câncer adora acumular, guardar, colecionar. E como alguns outros signos também, tem sempre um dinheirinho guardado. Um dinheiro que ninguém sabe, mas ele tem. Câncer é pão duro. Mas também é muito dedicado à família. É sempre aquele filho que vai à feira com a mãe. É sempre a menina que limpa a casa. É sempre o enteado que vai ao Bradesco pra madrasta. Gente, isso aqui é quase um trabalho ali. Um Bradesco pra madrasta. Meu Deus. Câncer adora namorar e é bom que você faça mesmo ele namorar. Porque câncer sem namoro firme é farra na certa. E cuidado com o olhar de peixe morto deles. Seduz todo mundo. Adoram ficar em casa. Se possível, teria uma balada delivery. De tanto que gostam de ficar em casa de moletão, arrastando chinelos, de boa em casa. Também é aquela pessoa insuportável que demora meia hora no banho e quando sai, dá-lhe vapor. A mulher canceriana é delicada, feminina e tem aquele ar maternal. Sempre comanda a família e consegue arrancar dinheiro do marido. E com as futricas certas, sobem rápido na empresa. Aliás, trabalham muito e bem e são astutas. Cancerianas sempre sobem de cargo. E são meninas pra namorar. Porque se fossem prostitutas, seriam por pouco tempo. Elas nasceram para cafetinagem. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo tem a intenção de brincar com as partes mais obscuras e escondidas de cada signo. Sem ofender e denigrir a imagem de ninguém, pelo amor de Deus. Fui! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus